Música Comecei, eu tinha em torno de 18 anos Quando teve um surto de cólera na comunidade E foi montada uma associação de moradores Por mulheres da comunidade E eu fui para uma manifestação Na Avenida Contorno Onde as mulheres e moradores foram agredidas Por policiais e muitas coisas aconteceram E aí as mulheres da Gambua, as mulheres negras Que são aguerridas dessa necessidade, dessa força de luta Dos ancestrais Ela se organiza e diz Para, chega, não dá para ficar assim E começamos a brigar Fomos para as rádios, fomos para os meios de comunicação Falar que a comunidade estava morrendo com cólera E nada estava sendo feito Enquanto tinha pessoas nos hospitais Outras estavam invadindo os espaços de comunicação Para chamar a atenção Mesmo assim a Gambua ficou abandonada E quando se falava da Gambua Era como se falasse no espaço de medo Onde só tinha traficantes Onde só tinha ladrões Onde só tinha prostituta E a gente precisava desmistificar Desfazer essa ideia Falar de Gambua é Se emocionar, sabe? Ver os pescadores acordar de madrugada Pescar, voltar a 5, 3 horas da tarde É um lugar lindo, maravilhoso Não é o que muitas pessoas falam O que a mídia tenta mostrar O povo de fora Um lugar que muitas pessoas gostariam de morar Estamos aqui persistindo na luta Correndo atrás de moradia Para permanecer nesse lugar maravilhoso Sabe? Que é lindo demais Nos traz paz e tranquilidade A comunidade acredita que é possível Quando ela vê que tem pessoas junto com ela Trazer amigos de fora Para conhecer Para falar para a comunidade Para contar suas experiências Eu acho que esse tem sido Um dos pontos mais importantes Para que a comunidade se sinta importante Fazer com que a comunidade fale de si Para outras pessoas Fazer com que um morador Que é considerado mais simples Seja Tenha sua importância nessa luta Isso mobiliza os outros moradores Por isso nós estamos na luta Para ter o nosso título de posse Das nossas casas Para permanecer na comunidade da Gamboa Porque para isso vamos à luta Até o final E nós temos o costume de dizer Que daqui não saio Daqui ninguém me tira Esse é o lema da Gamboa de Baixa E nós temos o lema da Gamboa de Baixa E nós temos o lema da Gamboa de Baixa E nós temos o lema da Gamboa de Baixa E nós temos o lema da Gamboa de Baixa E nós temos o lema da Gamboa de Baixa Transcrição e Legendas Pedro Negri